O WhatsApp está liberando para o mundo, para todo mundo, a função, uma nova aba acabando exclusivamente com a aba status que existia embaixo e agora temos uma nova aba que se chama atualizações. Nessa aba agora você vai ter os status em cima e embaixo vamos ter uma nova função chamada canais. Muita gente queria criar o canal, mas o WhatsApp liberou apenas para parceiros em primeiro momento e depois agora está liberando a função que é a opção criar canais. Para você saber se você recebeu essa nova atualização, vá na Google Play, na Play Store, atualize o WhatsApp e dê uma olhada onde eu vou mostrar aqui para vocês que fica a função para você criar um canal. Entrando aqui em atualizações, quando você apertar no mais, do lado aqui de canais, vai ter a opção criar canal. Antes só tinha a opção encontrar canal. Quando você receber essa atualização, você vai ter a opção criar canal. É bem fácil mesmo e você vai colocar aqui o nome do canal, o que se trata o seu canal, dá para você mudar a foto aqui em cima e depois apertar aqui embaixo em criar canal. Quando você criar, como se sabe, a gente só pode enviar mensagem, foto, vídeo, não vai ter aquela interação com as pessoas, já que as pessoas só podem receber o seu conteúdo e não interagir com você com alguma mensagem no canal. Apenas você pode enviar alguma coisa dentro aí do canal, o administrador que pode comunicar com as pessoas. Também tem a vantagem das pessoas não ficarem expostas dentro do canal, já que elas não podem ver quem está no canal, apenas podem receber o conteúdo. Então você não vai ver que o João ou fulano de tal está no canal também. Se gostou do vídeo, eu ensinei a você como criar o canal, para você saber se chegou a função para você, deixa o like, compartilha com seu amigo e também venha se inscrever no nosso canal, se inscreva, aperta no sininho e marca todas aqui embaixo, é bem importante. E o vídeo foi esse, um forte abraço e até a próxima. E aí